Olá meus amores como eu prometi voltei hoje para mostrar o resultado do sabão da receita de ontem então tá aqui todos os sabões eu vou despejar agora pra gente ver como que ele ficou no dia seguinte ó gente super grosso aqui eu vou adicionar mais um litro de água aí vai do gosto de vocês vocês vão querer assim vai querer ele mais ó gente tá vendo como tá grosso deram oito litros vocês lembram né é eu queria lembrar vocês eu acho que vocês devem ter visto ontem na hora que eu tava colocando as medidas ai seu fono é ruim eu tava colocando as medidas tudo de 200 ml só que depois eu vendo o vídeo eu vi que o detergente foram 250 mas daí não tem problema vocês podem fazer tudo com 200 agora se vocês quiserem uma receita menor vocês coloca metade de cada se foi 200 ml de cada aqui vocês coloca sem tá bom e foram oito litros que eu fiz aqui ó vou adicionar mais um litro de água totalizou nove já temos nove litros aqui e ainda tá bastante grosso e o cheiro gente o cheiro que ficou do sabão em pó do amaciante e do sabonete ferro gente tá um cheiro que vocês nem imaginam mais um litro de sabão com apenas 600 ml de produto 650 porque o detergente foi 250 né gente então ó eu não vou colocar mais sabão gente eu quero do jeito que tá aqui porque eu gosto do sabão bem grosso não gosto dele muito ralo não sei porque sempre gostei do sabão grosso detergente grosso gente eu tenho uma receita ótima também detergente a frio ó gente ó ó pra isso ainda tem uns pedacinho mas isso aqui eu não me importo como eu falei pra vocês é só você passar no liquidificador aos pouco ou um mix gente o mix é ótimo porque daí ele não espuma bastante entendeu quando tá fazendo aqui não abaixou a espuma todinha essa espuma da daquele hoje é porque eu tô mexendo né mas olha pra isso de pertinho gente é muito bom a receita desse sabão isso aqui vai levar maior tempão pra mim fazer de novo e a economia quer dizer o detergente que sobrou o sabão em pó e o resto de uma barra de sabão porque aquela quantidade que eu coloquei ali ainda sobrou bastante sabão vai dar pra fazer outra receita dessa gente tem muita economia economia demais então nesse nesse vídeo aqui eu vou deixar o link do sabão que eu fiz ontem porque quem não viu é a receita de ontem vai aí abaixo na descrição e vai ter o link tá bom pessoal pra você está acessando aí ver a receita de como eu fiz esse sabão aqui então desde já agradeço a vocês pedir pedir quem não foi inscrito ainda no meu canal se inscreva e aqui no meu canal é isso gente tem de tudo um pouco é um pouco de crochê um pouco de receita de sabão é um pouquinho de tudo um pouco do meu dia a dia então gente eu gosto de compartilhar tudo um pouco com vocês então fique todos com Deus beijo no coração de cada um de vocês Jesus abençoou o lado de vocês e tudo de bom pra vocês tá bom meus amores beijinho fui e mais uma vez não esqueça tá vou deixar o link aí embaixo e se vocês quiserem mais alguma receita vocês fizeram a receita do detergente vocês me falam porque eu tenho um pouco eu acho que daqui a uma semana mais ou menos eu vou estar gravando tá bom tchau beijo